E aí gente, a continuação do vlog, quem não viu o primeiro eu vou deixar aqui em cima nos cards, aí você vai lá e vê Hoje a gente vai assar a castanha que a gente pegou Olha, vou estar aqui separando as castanhas dos caju, dos taquinhos do caju Pra gente assar, gente, é maravilhoso essa castanha, é bom demais É bom ser pop, é bom ser pop, porque pop, a gente caçou castanha que só amulete a gente E outra, não é tempo de castanha aqui, tá? Essa aqui você é pra que, amor? Pra assar Olha a castanha Vai deixar seu like aí, gente Deixa seu like, inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais E a gente tá morta aqui, morta, morta Mas a gente vai assar as castanhas, a gente não vai perder de comer as castanhas Não vai, mas é bonito não Eu acho lindo, dá pra ficar até com pedido E o cheiro quando tá assando? Cheiro gostoso? Vou feitar o fogo ali, vou pegar os palcos Os dois, depois eu vou botar ali, vou adjeitar aí o fogo A gente tá pronto Então bora lá, gente Olha Olha aqui, ó As castanhas Aí vocês não assam, né? Aí na cidade de vocês, vocês procuram Já compra feita Então, procura já feita, né? Nos mercados Aqui não Porque a gente assa e também a gente compra, né? Quando a gente quer E bota andando nisso Hoje foi o dia A gente vai atrás da lata ainda Passar E olha o que a gente pegou também, gente Pegamos ainda os cajus e o limão aqui, ó Os limão E a gente perde A gente não perde uma E a gente vai quebrar, viu? A sala e quebraram Quebraram É mesmo queimar Só não é queimando Deixa queimar Os dois coisas ali que podem fazer o fogo E a gente Mô, agora Mô, agora a gente tá aí aqui, ó Furando um A lata Passar Você tem que furar assim, ó Que é pro fogo entrar, né? Aqui, por que isso? Eu tive que Eu improviso aí de última hora Oh, oh Aí eu tive que botar essa pedra Tem que deixar essa pedra dentro E presta? Tá, vai ter que assar Todo jeito E pra mexê-la? Vai ter que mexer Só tem essa, não tem outra É o jeito Ó, Carlos Não tem nenhuma lata aí, não Passa a coisa Sim? Me presta aí É passar a coisa É Ah, então deixa Tem que ser assim, gente Tem que furar Hora de fazer o foguinho Pia Esse daqui tem que Essa lá tem que assar ou assar, amor? Essa lá tem que assar Eu vou assar só desse lado Só de um lado Que vai mexer só de um lado Dá pra mexer, amor Vem como tá fofinho Aqui tá ventiloso, gente Ó O fogo pega, amiga O fogo pegar, o bicho pega Rezar pra pegar, né? Ó o foguinho pegado Ó o foguinho pegado A castanha A castanha só foi de um lado, gente Porque tá furado Aqui ainda lasca Vim do lado Olha, prepara a terra, viu? Mas tem terra aí, né? Tem um monte de terra aí É o quê? Ah É, renda não Renda pra cão Sabe a renda arrumar essa castanha? É em todo lugar Que tu nem manguei A gente tem um dia Um parceiro todo dia Atrás dessa castanha Vai pegar de um lado Do outro não pega fogo, não Aí dá pra caviar Olha, tô sentindo já saindo Eita, craco Gabiru, gabiru Filho de raparou Ah, eu vou morrer Vai morrer de quê? Ah Não, isso aí, pô, não Pega aí, pô Pega aí, pô Pega aí, só tomar uma Não Pega aí Pega aí Ó, é a hora de mexer Eita, que tá pegado fogo É a hora mais legal É a hora de mexer Eita, só vem castanha Só vem castanha Só ali ó Só comendo Só vem castanha Pega a mão Deixa eu beber água Ai, o limão tá me cando Eita Eita, que já tá pegando fogo Chambra Só tá pegando fogo baixo Cadê o fogo assim Que eu tô vendo Eita, bicho Parece que chambou demais, bicho Tá a guerra da mão leste Eu quero fogo aqui dentro Eu quero fogo dentro Fogo dentro pra lá Eu quero fogo dentro, não é fora não Só que ele quer fogo fora Isso é uma vontade de comer castanha, né gente? E a gente vai comer Vai comer se não pega Botar fogo Cadê? Vai derrubir pra botar mais lenha Porque essa lenha toda Só não vai dar não Não vai passar não Tu vai pegar o quê? Ah, tá Deixa eu mexer aqui Deixa eu mexer aqui Ai Meu Deus, caiu uma Não pode Meu Deus, minha casa Caiu um sufoco Que sufoco, Gabriel Tu não faz porra nenhuma, Gabriel Eu fiz nada não Foi Tu fez o quê? Quem fez o trabalho Foi vocês duas Quem fez o trabalho, gente Só foi elas duas Eu não fiz porcaria nenhuma Tu foi mesmo não Não fiz nada não Eu catei umas sete castanhas ainda Sete castanhas ele catou Mas eu tava falando Tira, minha, tira Olha aí, ó Eu posso nem falar Ah, meu filho Cadê? Por que essa bexiga não quer pegar a força? Calma, amor Ainda tá Não tava cedo ainda Tá cedo o quê? E o fogo, gente Não desce, não O vento aqui tá forte hoje Dá pra fazer Titanic Titanic O vento Ei, aquela canção ali mais grande é a minha Tua vai comer água Não vem não, minha Queimado Queimado Nem pegou ainda Olha Tá quase Tá quase Você pobre é bom demais Pra tudo o quê, amor? Tu só fizer esse fogo e tá mexendo Fim, Nida, Fim Cala a boca Que tu não fez nada não Fim, cala a boca Eu não fiz nada não Eu não fiz nada não O que tu fez? Eu não sei o puto disso não Eu andei Catei Procurei assim no meio do mato Eu fiz quatro minutos Eu ainda tenho umas dois castanhas Deixa eu agar a menina Você não sabe o ponto Eu não sei o puto disso não Ô, amor O ponto é quando tiver tudo pretinho, amor É Ainda tudo cru ainda Quando pegar fogo dentro Deixar um pouquinho Até ficar tudo pretinho Eita Que hoje eu vou comer castanhas Já tá quase bom Tá, não Tá quase bom Tem que pegar fogo, né E eu falei o quê? Tá quase bom Mais mil velhos aqui já Olha aí Bota pra dentro Bota pra dentro Pega com a mão Eu vou pegar com a mão Sou doido Já pegou fogo dentro Dentro eu tô vendo Pegando fogo Essa daqui já tá pegando Eita agoninha do cranco Essa daqui vai que tá pegada Eita que tá animada Eita que eu vou comer castanha Aí sim, hein Cuidado de abrir o buraco Mô, abre o buraco Que negócio é esse de abrir o buraco Ó, mano Caiu um bocado dentro Olha A mais grande A mais grande Calma, minha gente Calma, deixa a samba Deixa as castanha samba Eita, vai pegar Eita Deixa de ser burro Olha aí Deixa de ser burro Deixa de ser burro Deixa de ser burro Dá pro bicho burro Dá pro bicho burro Dá pro bicho burro Sai daí A pouco mais Tu vai jogar areia Deixa de ser burro Deixa de ser burro O chumeiro Amor, essa daqui Tá quase boa Essa daqui Agora as outras De cá Essa daqui tá tudo queimado Essas castanhas Tá bom O de cá tá tudo cru Amor Vou virar pra cá Ô, meu Deus Que burro Gosto doido Essa castanha Tá ouvindo você E tá caindo ali Caiu o trem Queimou tudo Meu Deus Bora Bora Não é vento não Vai, vem rolar Bora, Robinho Bora, vem Depois que tiver a coisada É, amor Tá bom Não vai queimar ele tudo E agora É Terra, terra Terra e derrama Ainda tu tem que derramar Amor, derrama pra lá E joga terra Minha, olha Minha, olha Minha Vai pra lá Joga pra lá Sim E joga terra E tem que jogar terra E tem que jogar terra Ainda pegou Agora sim Olha, minha Que delícia Agora Agora a gente De outra rodada Vamos botar Acho que ficou Aqui, ó Teve alguma Acho que ficou Cru ainda Esse daqui Também ficou Cru Ô, Robinho Pega essa pedra Aqui pra eu Pega sim Se tiver que ir Estou na tua cara Estou na tua Olha já Vai, menino Pega logo A pedra Bota aqui No meio Pera aí Ficou no seu bestão Não, viu Você burro não Eu tenho essa cara De burro Eita, moçanha Olha Olha como é mais prato Tu não tem essa cara De burro Eu tenho a cara De burro E vou mostrar a vocês As assadas Que quase Torrava tudo Olha Aqui, ó Essa pedra já é minha Já é minha Vai procurar uma não Papai Já estou Nando um pique aqui Pra estourar tudinho Não Espera ela Olha o pão De mãe Não Cadê? Pega Também do jeito Que tu quebra, Robinho Não está errado É, morrido Que tá Aí, aqui Ó Ah, é Com certeza Não goza demais, não Aí, agora a gente vai quebrar aqui Gente Mas vamos quebrar aqui Tu com essa perna De gafanhoto Mas Porra, meu Tem que tirar não Já vir logo Vamos quebrar daqui a pouco De volta Terminamos, gente A sujeira Tem ali, ó É, não lembro de Depois Agora tem que tirar a pele Olha Deu cheirinha Deixa eu tirar a pele É uma mentira Pela coisa Bonitinha, né Sai Bom demais, gente Dá um bocado Pra cada um Ninguém comeu Castanha aqui Não vem Gente, olha aqui A castanha Deu uma bacinha Dessa aqui De goiabada Bom toda, não Top Topzera Renta demais Aê Quem gosta aí De De castanha Sabe o quanto é bom, né O mogó tá varrendo aqui, ó É, gente Eu faço tudo Perceberam Faço fogo Ajeito Dá a meruça Bata na barra É Azeite, trouxe tudo Aí levar Tem uma vassoura Ou vai sair Sai daqui Tá me chamando de quem Oi, gente Olha, tu café Uma castanhinha Agora eu vou encher meu buchinho Vai Você é bonzinho, né Vai comer Eu fiz Cadê, cadê, cadê Bora contar Eu fiz quase toda Essa Fura essa daqui Não, não vai tocar Nós Eu quero a torrada Pra quê É o que eu ganhei, ó Eu sou justa Você é muito justa demais Mas na moral, gente Eu não merecia mais Eu não merecia mais Vamos Aham Não Bota ali Agonia do crank Não vai aposar, menino Eu ganhei, vai Tu ganhou, amor Eu tô vendo mesmo Aí Robi Robi tá comendo É porque É pra ele Dodo Toma, Togu Oi Estrela E todo mundo Todo mundo já comeu Você, né? Porque o meu ainda tem Tem porque eu tô ali Tá paruado, ó Ai, que delícia Você é Dodo Que comeu, gente Olha o chão Mas foi bom, mãe Foi a aventura Não é tão bom Porque acaba ligeiro Acaba ligeiro Olha aí o que tem Dodo 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 E, gente, esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E minha situação da minha irmã Cadê teu irmão, Dodo? Tá tudo preto Mori, por que eu? Toma, tá preta? Tá tudo preto Tchau, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau